Tudo bem? Vamos para o Riozinho, é uma aventura. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir, pessoal? Será que a gente vai conseguir, pessoal? Porque a areia é picada, né? A areia é picada. Mas será que o carro vai agarrar, filho, na areia? Eu acho que não. Não? Tito respondeu. Eu espero que não, né? E bora para a aventura, então? Vamos! Vamos! Tito, Ventura, a gente vai para uma praia deserta, pessoal. É onde a praia encontra com o Rio. O papai está com medo. O papai está com medo. Vai agarrar? Será que vai agarrar? Ai, meu Deus! Agarrou? O carro parou? O carro agarrou! Gente, a Maria Elisa atravessou o rio. Ela está lá do outro lado. Ela e a madrinha. E a Maria Elisa e a Dada conseguiram! Uhul! A produção está correndo para chegar lá perto deles. E eles também estão correndo da produção. Volta aqui! Volta aqui, pessoal! Volta aqui! Volta aqui! Uau! Tá vendo que a madrinha está boiando, né? E essas pessoas não passaram da vela. Se afundam. Então eles podem se afogar. Se afogar. Tem gente comendo uva aí? Tem gente comendo uva? Alguém quer uva aí? O uvinho do João Tito caiu na água, olha. E os peixinhos estão vindo comer. Ó, ó. Eles estão curiosos para saber. Que bolinha é aquela, hein? Que bolinha escura é aquela ali? Os peixinhos estão ali, curiosos. Ó, ó. Eles estão chegando, ó. Essa praia é linda, pessoal. Mas vocês não sabem o que aconteceu. O que que a gente encontrou na praia, Liz? Eu quero um monte de lixo lá. Que tem barra dos animais. É, filha. Um monte de lixo. Um monte de lixo na praia, meu Deus. Deixar o lixo ali. O que que pode acontecer com os peixinhos? Eles podem comer e eles podem morrer. Olha que tristeza. A gente tem esse direito? Não. É justo isso? Olha aqui o que o papai já catou numa passadinha só de dois minutos. Vem, vamos procurar mais tampinhas. Vem. Eu vou ajudar o papai a criar os limites do marco. Vamos procurar e limpar a praia, né, filha? Vem comigo, já estão. Vamos lá. Bora salvar a natureza. E se você, como a Liz, quer proteger os peixinhos e salvar a natureza, dá um like e se inscreve no canal. Olha aqui, duas tampinhas, filha. Olha aqui, uma tampinha e outra tampinha. Pega aí pra gente colocar no baldinho, pra gente jogar no lixo, filha. Quimba de cigarro. Não pega, deixa que o papai pega, tá? Não coloca mal. Que nojo. Além de fumar, que faz mal pra saúde, ainda deixa aqui pra fazer mal pra natureza. Olha que isoporo ali. Ai, ai, ai. Não vai nem caber no nosso baldinho, coloca. Não tem o lixo na praia. Gente, tem que respeitar a natureza. Não instruir. Não tem nada de lixo na praia. Tô de olho em vocês, palco. Tô de olho em vocês. E seja você também um protetor dos bichinhos e da natureza. Assim, a gente pode aproveitar tudo que ela tem de bom. Um beijo!